Pra vocês verem mais detalhes dos produtos, tá? Eu pedi bóris, aqui os detalhes dos bóris, esse vermelhinho, o branco, olha esse rosinho aqui que lindo. E aqui, o preto. Agora aqui, os crópides, esse preto aqui, que tem esse detalhe aqui em cima, e o branquinho. Aí aqui, as calcinhas luxo, pedi seis, tudo certinho, tá? É, short leg, as meias, pedi dois kits, e aqui as lingeries luxo, tá? Aqui, ó, pedi seis modelinhos também. Esse rosinho aqui também, lindinho, o outro modelo, tá? Aqui, ó. E tá. E aqui, o último modelinho, tá, gente? Aí, quem não se franqueou, tá? Pode confiar, porque chega tudo certinho, tudo bonitinho na caixa, beleza? E aí, o outro modelo, tá? 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 Obrigado.